Olá para você do Orla TV, a gente está de volta dessa vez para falar sobre um programa que tem mudado a realidade de crianças e adolescentes aqui no Tocantins, o ProERD, que inclusive está capacitando os professores. Sobre esse assunto a gente recebe aqui no estúdio do Orla TV a Tenente Coronel Alaides Machado, que é coordenadora estadual do programa. Olá, obrigada pela sua presença. Nós aqui agradecemos a honra do convite. E o ProERD já tem cerca de 16 anos aqui no Tocantins, como é que tem sido esse trabalho? Esse trabalho é tão interessante que esse primeiro semestre agora nós fecharemos com a marca de 400 mil crianças e adolescentes atendidos pelo programa. Para a gente é uma honra, uma satisfação saber que nosso trabalho transforma vidas e constrói cidadãos. E que tipo de atividades são oferecidas durante o programa? O ProERD é um ciclo de palestras que eu trabalho em sala de aula, ensinando as crianças a dizer não sem subterfúgio, não às drogas, não à violência, não ao bullying. E aprendendo a construir uma sociedade harmônica, feliz, responsável pela sua própria segurança, responsável pela construção do seu social, da sua sociedade, do seu lar, da sua escola, da sua sociedade. E o interessante é que durante esse período agora os professores estão sendo capacitados. Os professores são os próprios policiais militares que realizam essas palestras. Sim, são policiais militares habilitados até porque o programa ProERD é exclusivo para ser trabalhado por policiais militares. Ele é um programa que foi criado em 1983 nos Estados Unidos e ele é um trabalho feito por psiquiatras, psicólogos, pedagogos e policiais. E nessa construção ficou, vamos dizer assim, patenteado para que o policial fosse o representante para introduzir, aplicar esses conhecimentos em sala de aula. E durante essas capacitações dos professores são abordados diversos temas, como ideologia de gênero, automutilação, a questão das drogas. Com certeza, são assuntos que permeiam a realidade das crianças e adolescentes e é muito pertinente que o policial conheça, se instrua, para que possa melhor orientar, cuidar e zelar desses pequenos aí que serão o futuro do nosso país, do nosso estado. O ProERD hoje existe em 99 municípios, mas tem expectativa de ampliar esse atendimento? É nosso sonho de consumo é chegar a atender os 139 municípios. É claro que a gente tem algumas dificuldades no meio do caminho, mas temos fé e esperança que um dia ainda atenderemos os 139 municípios. Não um dia tão distante, mas um dia tão breve, a curto prazo. Então, Tenente Coronel, como é que tem sido esse retorno dos pais com relação às mudanças das crianças e adolescentes dentro de casa? A gente tem vários relatos de pais que seus filhos mudaram na convivência, no respeito, no rendimento escolar. Isso é muito positivo. A gente percebe que a gente está ajudando a escola a transformar, a educar, a construir cidadãos. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Orla TV. Nós é que agradecemos o privilégio e a honra de sermos convidados. Obrigada. O Orla TV fica por aqui. Até a próxima.